E essa música é baseada em fatos reais, um pouco da minha história, escuta aí Quantas vezes vivi em aflição Doía demais meu coração A dispensa vazia, sem ter o que comer Eu lutando aqui pra sobreviver Mas Jesus entrou na história e me fez capaz Hoje canto quando olho pra trás Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Esse swing é diferente, ela é um som de porrozê Escuta! Quantas vezes vivi em aflição Olha, doía demais meu coração A dispensa vazia, sem ter o que comer Eu lutando aqui pra sobreviver Mas Jesus entrou na história Mas Jesus entrou na história e me fez capaz Hoje canto quando olho pra sobreviver Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado LB Divulgações O Moral de Itajiba, Bahia E tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do teu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas E dificuldades bem maiores do que você já venceu Foram provas tão difíceis que você chegou até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que serve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhecia até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer E lembra quando estava flor um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que serve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhecia até o fim da história E me trouxe até Serrinha pra te dizer Canta comigo Serrinha vem E lembra quando estava flor um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim E se ela é Pissouza ao vivo pra você LB Divulgações O Moral de Itajibabaia Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Então troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como o deserto isso vai passar Por isso resistires tu Enquanto as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio As tentações É mais que estratégia Olha que posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que este deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Kevin Santana Meu produtor musical Tamo junto Canta com o meu sangue Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Preciso ver fenômenos pra crer em ti Então troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistires tu Quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai Aquele coral É o belido pro Senhor Jesus Te adorar É o que sustenta A mim De pé E eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio As tentações É mais que estratégia Olha que posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que este deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Aleluia! Aleluia! LB Divulgações O Moral de Itajimba, Bahia Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos Fatura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas sem me faltar Consigo suportar Mas sem Tua presença Não dá Eu Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Tem muitos amigos Fatura na mesa Fatura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas sem me faltar Consigo suportar Mas sem Tua presença Não dá Eu Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro E mais sem Deus não dá Mas 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 sem Deus não dá LB Divulgações O Moral de Itajipa, Bahia Não entendo os seus planos Mas aceito Não conheço os Teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado E se eu cair, a Tua mão vai me levantar A Tua graça me alcança O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair, a Tua mão vai me levantar A Tua graça me alcança O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair E não entendo os seus planos Mas aceito E eu não conheço os Teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado E se eu cair, a Tua mão vai me levantar E se eu cair, a Tua graça me alcança O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair, a Tua mão vai me levantar E se eu cair, a Tua graça me alcança O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Estão me perguntando se eu tô bem Como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade, nada difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Perguntam se eu tô bem Eu lembro que estou pra desistir E quando me perguntam se tá tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder lutar Faço um filme aqui, nas noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego Alguns confrontam que só Tua assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim E assim E eu tô bem Porque tem um alguém que sempre esteve aqui E quando tudo só piora É ele quem me faz desistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E se alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se tá tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder lutar Olha que passa um filme aqui, nas noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego Alguns confrontam que só Tua assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Atenção, Serrinha Pega as duas mãos lá em cima e anda comigo, vem Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre esteve aqui E quando tudo só piora É ele quem me faz desistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E se alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar LP Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo E o meu coração queimou até que descobriu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil E atraído pela Tua presença E atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença E não me cansarei É que a saça pegou fogo E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil LB Divulgações O Moral de Itajibabaia São músicas que marcaram a minha trajetória E hoje eu quero cantar aqui pra vocês Escuta aí Ei, não fica assim Ei, não fica assim Solidão, não vai trazer A solução Pro seu sofrer Tão, não há razão Tão, não há razão Pra viver Tão triste assim Existe alguém Que sofreu do seu lugar Acreditar Acreditar Ele é a vida Não, não estou aqui Pra fazer A sua cabeça Mas pra dizer Que nem tudo se perdeu Acreditar Acreditar Existe um Deus Ele vai te exceder a mão E abraçar E acalmar o seu coração Ele vai Ele vai Ele vai Le levantar do chão E estará Para sempre ao seu lado Acredita Desse amor maior Que sofreu E até morreu Pra lhe salvar Ele vai Ele vai Se perder a mão Ele vai Se abraçar E acalmar o seu coração Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Le levantar do chão Ele vai Ele vai Ele vai Nesse amor maior sofreu Que até morreu pra me salvar LB Divulgações, o Moral de Itajibá, Bahia Você desouvir a voz do seu coração Trazendo a paz, fazendo o sol brilhar Amor real é mais que emoção São águas que vêm de Deus Fazem brotar sementes reais Que nascem dentro de você Águas Vida Mais que emoção Sonhos que vêm de Deus Há um lugar dentro do seu olhar Que só vêm de Deus E sabe como alcançar No seu amor você pode ver A vida além da razão A esperança está em Jesus Nas mãos que te levam ao céu Águas Águas Vida Mais que emoção Sonhos que vêm de Deus Águas Vida 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 Levam a dor Sará o coração Jairuguita Jairuguita Vida 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 Mais que emoção, sonhos que vêm de Deus Águas, vida Levam a dor, sara o coração LB Divulgações, o moral de Itajibá, Bahia Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tem de entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio vem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, e deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer do meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim E deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio vem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Joga as duas mãos lá em cima E canta comigo assim, vem E deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer do meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim E deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim O amanhã não te pertence, só confia em mim